Nós estamos na rua Vigílio Mondardo, aqui no bairro Vila Macarine, região do Rio Maina, onde ontem à noite, por volta de 20 horas, aconteceu um acidente de trânsito, infelizmente levando a óbito um rapaz de 17 anos, o Carlos Eduardo, morador do bairro Colonial. A situação é de que ele estava em uma moto elétrica, quando tentou fazer uma ultrapassagem aqui neste local, e infelizmente acabou colidindo com um outro veículo. O que chama a atenção é que, uma curiosidade, o outro veículo que bateu de frente com o Carlos Eduardo era de um vizinho dele, um amigo dele, morador de um outro bairro, e que infelizmente fez parte dessa situação aqui. 17 anos, o Carlos Eduardo, o SAMU foi acionado até aqui para atendimento, mas infelizmente o rapaz morreu na hora. O corpo de bombeiros também foi acionado, veio até o local, mas não havia nada mais o que fazer, os bombeiros apenas fizeram a limpeza do local. Agora, o IGP, o Instituto Geral de Perícias, vai realizar os trabalhos periciais para apontar as causas do acidente. A Polícia Militar registrou também o boletim de ocorrência. Portanto, a gente lamento informar este acidente que aconteceu ontem à noite, 8 da noite, aqui na Vigília Mondardo, na Vila Macarini, entrada da região do Rio Maina. Faleceu neste acidente o Carlos Eduardo, de apenas 17 anos de idade. As imagens são de Jean Kleber. E eu sou Beto Silva para a RTV Criciúma. E eu sou Beto Silva. E eu sou Beto Silva.